Senta aqui perto de mim E vamos conversar Vamos pôr o pingo no i E o acento no ar Quero que fale a verdade Porque você mudou assim Não mata mais o meu desejo Nem sequer me dá um beijo Muito mal dá oi pra mim Foi você quem quis assim Foi você quem escolheu Pode seguir seu caminho Que eu vou seguir o meu Se um dia se arrepender Se acaso quiser voltar Já vai ser tarde demais Já vai ter outra em seu lugar Senta aqui perto de mim E vamos conversar Vamos pôr o pingo no i E o acento no ar Quero que fale a verdade Porque você mudou assim Não mata mais o meu desejo Nem sequer me dá um beijo Muito mal dá oi pra mim Foi você quem quis assim Foi você quem escolheu Pode seguir seu caminho Que eu vou seguir o meu Se um dia se arrepender Se acaso quiser voltar Já vai ser tarde demais Já vai ter outra em seu lugar Já vai ter outra em seu lugar